Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, novamente aqui para fazer um acompanhamento da Autotoprévia, o DPV3, isso porque está em portfólio de cliente, vejo como uma boa opção, mas sem caixa, não vou ampliar a portfólio agora, não vou trocar a posição por ela, mas com a derretida após a compra para o cliente, ainda mais interessante. Para quem não conhece a empresa, é uma empresa de planos autotológicos, imagino que todo mundo saiba do que se trata. O ativo, extremamente descontado versus operacional financeiro, novamente, nada a dizer além do óbvio aqui, da operação com preço descasado da realidade, o resultado mostra a resiliência, dinamismo da operação e uma capacidade de manter a operação rodando com um reloginho, sem qualquer esforço. Volta a ser analisada pela posição para cliente novo, a última vez foi comprada nos R$12,40 para portfólio próprio, realizada nos R$15,95 em setembro do ano passado, a gente teve ali um lucro de 28%, 30%, e a gente vai justamente para esse mesmo movimento agora, com pouco mais de tempo, e dado essa queda mais recente, é possível que seja feito um aumento de preço, uma redução de preço médio, mas vamos ver ainda como é que vai, dado o portfólio todo alocado. A gente vê o desconto com abertura ainda maior no momento, o que torna justamente uma opção muito interessante. Eu não sou de encher linguiça, então a gente vai direto aqui para o que interessa, a operação estável e sólida, mais do mesmo, com uma derretida no preço, abrindo a oportunidade ainda mais, receita para sinal líquida, com um crescimento de 4,5% e earn year, delta redução ali no número de vidas, nada que preocupe, só para a informação, o EBITDA ajustado com aumento de 4%, o que torna ali a margem um pouquinho menor, um delta menor, 35,4% para 35,3%, estável e forte, lucro líquido com crescimento de 48,3%, não entendo como é que o preço caiu hoje, independente disso, não entendo grande parte da especificação aqui, a margem indo de 24,1% para 34,2%, uma forte margem líquida, o SG&A com aumento e earn year com o percentual da receita operacional líquida, a operação está implementando digitalização de processos ali justamente que devem reduzir marginalmente o DNA, não é algo que preocupa, mas é um aumento que a gente tem que observar, de qualquer forma, comparado com o preço, ridiculamente, não era nicho, não é um problema aqui. PDD em 2,4%, tranquilo e estável, sinistralidade em 34,9%, muito alinhada, está 34,9%, ainda com caixa líquido absurdo, eles operam assim há bastante tempo, 809 milhões, zero preocupado, um aumento versus o trimestre anterior, o quarto trimestre de 2021. Sem muito a explorar, só aguardar o retorno do preço, então é algo assim que no-brainer total, minha posição, na verdade a posição do cliente novo aqui do lado, já tem um spread ali, já daria para ter feito, já é uma operação ainda mais interessante do preço atual, resumindo a operação sólida, o preço ridiculamente descontado, dividendo enquanto aguarda o retorno a um preço mais plausível, no-brainer, a operação oferece zero aqui de confabulação necessária para entender como um bom investimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um melhor detalhe. Um beijo a todo mundo e amanhã a gente tem análise da log, valeu galera!